Está comprovado, está comprovado em mais de 1.900 artigos no PubMed que o chiate é eficaz no tratamento de várias condições de saúde como dor crônica, ansiedade, depressão, insônia, dor na coluna e muito mais. Quero aprender mais sobre como aplicar esse método e muitos outros que vão possibilitar que você trate diversas dores e sintomas do seu cliente mesmo que você não seja da área da saúde, mesmo que você nunca tenha feito uma massagem na sua vida se a sua resposta foi sim, eu quero te convidar para participar das 5 aulas da Semana dos Curadores que é o meu evento online gratuito que vai acontecer em breve. Durante essas aulas, além de te ensinar técnicas como chiato e carimbui eu vou te mostrar como você vai faturar acima de 6 mil reais por mês ajudando pessoas a viver sem dores. Para fazer sua inscrição, clique no link da descrição e garanta sua vaga gratuitamente.